Hoje é quinta-feira, dia do quadro de Boas Notícias. Quero chamar o Vinícius Serra. Vinícius, eu confesso pra você que quando eu vi o nosso estagiário Hugo também hoje montando ali, dando a vida por este VT, eu fiquei exatamente como ele, rindo, porque eu sei que realmente o quadro de hoje está mais que especial. Conta pros nossos telespectadores o que temos pra hoje. É isso mesmo, Elias. As vovós estão bombando nas redes sociais. Mas aquela história de que uma pessoa mais velha acaba se afastando um pouco da tecnologia, da internet, não sabe mexer com o celular, essa história está um pouco diferente já. Isso é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, porque a internet de uma forma geral subiu aí de acesso à casa das pessoas. Muitas pessoas agora têm maior capacidade de acessar a internet. Um grande fator contribuinte pra isso é o celular. Então, as vovós não poderiam ficar de fora dessa situação. A gente separou algumas dessas figuras pra você poder acompanhar hoje no Diverso em Rede. Vamos ver. E as vovós estão mesmo fazendo o maior sucesso na internet. Acompanhadas dos netos e entrando nas modas atuais, com direito a muita dancinha. E se que tava dormindo, vai mentindo, mas eu queijo que acredita. Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho foto, vai me troca. Pegue a outra boca só pra ver não somar. Se que tava dormindo, vai mentindo, mas eu queijo que acredita. Eu tenho foto, vai me troca. Aquela ideia de que a tecnologia e as redes sociais não são para a melhor idade é coisa do passado. Cada dia mais as vovós estão na rede. A pesquisa TIC Domicílios mostrou que antes da pandemia, 30% das pessoas com mais de 60 anos usavam a internet. Em 2021, esse número aumentou para 48% para a nossa alegria. O passatempo preferido da Nicole é irritar com carinho a avó Terezinha, principalmente enquanto ela está na cozinha. Criatura, pelo amor de Deus, sai daqui. Vou comer. Eu quero que tu derrama esse feijão aí dentro de casa. Nicole, pelo amor de Deus, Nicole. Calma, calma, vou pegar a panela. A panela tá aqui. Cadê a panela? Cadê a panela? Olha, menina, tu sai daqui. Tu sai daqui. A carne queimou? A carne queimou, por favor. Vai, bota logo aqui. Menina, bota essa panela aqui. Vai, Nicole. Por que eu tenho que colocar aí? Por que eu tenho que botar o feijão no fogo? E aqui é o que na panela? O leite que já tá esquentando aí com açúcar. E vai ficar até quando aí? E como é o movimento? Qual o nome do movimento? Batendo. Qual o nome? Batendo. E por que tá batendo, vó? Tô batendo aqui pra não bater na sua cara. Hein, vó? Ô, Nicole. Pelo amor de Deus, Nicole. Hein, vó? Todo bolo tem o nome. Fala qual o nome do bolo. Bolo rápido. Pronto. Não é rápido não, vó. Que eu levante em pão. Eu quero bater bolo rápido. E acabou a conversa. E sai de perto. Mas é com carinho mesmo. Tanto que quando a Nicole fica mais quieta, a dona Terezinha vai atrás preocupada. Sinceramente, eu já tô tão acostumada contigo. 24 horas me encher no saco e quando tu fica assim eu já fico preocupada. Já a vó senhora não precisa nem que o neto Rafael se esforce muito para que ela saia do sério. Bom dia. Tô esperando um bom dia. Eita, o que é que eu só tenho na mão? Dedo. Moleque, a meia já tá cozinhando, ó. Eu tô cozinhando nem o fogo, nem eu não. Eu tô acostumada. E a meia já vai tomar café, ó. Não, eu vou jogar fora. Tô descascando uma laranja. Não, não é laranja não. Eu tô lembrando, velho. É coco. É doce? Não, é laranja. Mas com ela tem um segredinho pra conseguir melhorar o humor. Cadê o bom dia, hein? Pá, se eu tiver cabelo de vacilo no pé do ouvido, eu lhe dou o bom dia. Olha aqui. Olha aqui, ó. Ô, bom dia! Tudo bem? Aí eu venho cantando de bom dia, já me soubeu. Se for na cara, eu lhe dou o bom dia. Mulher, ó, bom dia. Bom dia! Oi! Ó, bom dia! Bom dia! Bom dia! E quem resiste ao amor incondicional e sem preço que toda avó tem? Até por quem não é gente. Meu gato eu não vendo por dois. Não vendo por cinco, meu gato. Nem por cinco mil, né? Nem por cinco mil não vendo meu gato. E é claro que quando se trata da própria neta, então, a avó da Meg não consegue nem segurar o choro. Ele vai vir aqui, tirar, nós vamos tirar uma saldo com a senhora e nós já vai. Não, porque não é pai que se engorda, não. Mas eu vou... Brincadeira, avó! Tá chorando, mulher! Vovózinha! Agora, pra finalizar, vendo toda essa alegria que as vovós proporcionam, imagina como deve ser feliz a Mayara Valesca, que tem na família duas artistas do meio digital. A avó... Tá achando o quê? Tá achando o quê? Tá achando que é famosa? Tô, tô mais famosa que você. E também a Bisa, que participa de toda essa festa. A senhora é uma artista, vó. Famosa. Artista com 94. Eu não sei o que falar, mas... A cara que eu tô levantando. Eu passo mal de rir, eu confesso pra você que eu sou um fã de TikTok. Chega o momento em que eu chego em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é rir de todas elas. A vó Terezinha, a vó senhora, enfim, são figuras excepcionais e, claro, que, de certa forma, acabam fazendo parte das nossas vidas, né? Agora, essa reportagem também nos traz uma bela reflexão e muito importante de como a internet se popularizou no Brasil e a forma como o celular segue transformando a vida de tantas pessoas. Sem dúvida, Elias. A pesquisa que foi citada no Boas Notícias, que a gente trouxe agora há pouco, também apontou que 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. Mas, mesmo assim, houve um crescimento do período de 2019 para 2021. Cerca de 71 pessoas não tinham acesso à internet em 2019 e esse número subiu para 82%. Então, um número grande nesses dois anos, né? Um pequeno espaço de tempo, mas um grande crescimento. E houve um crescimento importante também nas áreas rurais. 51% das pessoas não tinham acesso, aliás, tinham acesso à internet em 2019 e esse número subiu para 71%. E o grande destaque dessa pesquisa é que a maioria das pessoas, 99% delas, fazem o acesso da internet através do celular. Então, esse aparelhinho que está na minha mão, que está na mão de você, que está acompanhando o Diverse em Rede, que faz parte praticamente do nosso dia a dia, continua e deve continuar mudando a vida de muita gente. Não só das vovós, mas a gente já viu outras pessoas que mudaram de vida por conta desse aparelho com acesso à internet e a capacidade de acessar redes sociais. Seja para um bom entretenimento, Elias, ou para mudar de vida, a internet é algo que está cada vez mais acessível aqui no país. Com certeza, Vinícius. Eu quero aproveitar a oportunidade também para falar para você que nos acompanha aqui, para seguir a TV Diversa nas redes sociais. É muito fácil, muito prático, basta pegar o celular, digitar aí, arroba TV Diversa, através das nossas redes sociais, você acompanha toda a nossa programação, todos os nossos conteúdos. Deixe uma mensagem para a gente também, a gente fica muito feliz também quando recebemos a mensagem, claro, de cada um de vocês. Vinícius, obrigado pelas informações. Vinícius.